Bom moço, vamo chamar então o Gutin pra essa nova aventura aqui no Trimelabs? Vamo lá moço, vamo subir lá, mas pelo jeito que ele falou aqui não tá... acho que não tá muito expor aí não, hein? Como assim? Como assim? Não, o Gutin sempre participou de todas nossas aventuras aqui. Ah moço... Ele disse pra gente subir lá pra ver ele. Gutin? 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 Ah não. Gutin, você tá vendo Game of Thrones, Gutin? Desliga o stream. Não, eu só não vou fazer aí não. Por quê? O Gutin? O Gutin? A cara não obrigou a ver esse stream, esse Game of Thrones. E agora eu tenho que ficar vindo em casa vendo esse stream. Ah não. O que? O Gutin tá vendo Game of Thrones? Como assim? Essa manhã inventou de ver esse stream, né? Agora eu tenho que ver. Não posso sair não. Agora eu não dei como sair não. Ah no Gutin, mas que a gente vai... Mec, eu já sei. Gutin, a gente recebeu um livro aqui muito importante. Não li ele ainda pra galera que tá vendo o vídeo, eles não sabem muito bem do que se trata. Mas é a aventura mais legal de todas. E se você não puder ir, vou chamar o Jorjão. Ah, eu queria ir, uéi. Ou chamar o Jorjão? Que amanhã não dê. O quê? Chamou o Jorjão? Que não ligou? Bom Gutin, já que você não pode, vai ficar gravando o Game of Thrones. Mike, dá play de novo aí nesse filme. Vou dar play, Gutin, mas quando você voltar eu vou falar que ele morre tudo pra você, hein. Dá um spoiler pra você, hein. Tá, Mike, vai cagar. Vambora, vambora. Bom galera, então, quando o Gutin aí coloca o seu vício dele, da Carla de Game of Thrones, Mike, vou chamar o Jorjão porque a nossa aventura, galera, necessita de ajuda. Vou seguir aqui, ó. E a gente recebeu um livro por correio. Com urgência. Olha o Jorjão ali, ó Oi, galera, é bom? Calma aí, Jorjão Olha o seguinte, ó Aqui é o Michael Livre, ó Olá, me chamo Jarvis Sou um serviço de inteligência artificial do Sr. Stark Ele requisita a presença de vocês com urgência na Torre Stark Obrigado, Mike Os Vingadores, Mike Chamaram o Jorjão Caraca, os Vingadores, moço Vamos lá, hein Vamos lá, cadê você? Eu tô aqui, vim que é dar a última deus pro time Ah, tá Bom Jorjão, é o seguinte A gente precisa da ajuda de você pra ir numa aventura com a gente Você pode? Ai, não Eu comi meu sanduíche, foi Agora hoje é dia de comer bacon Ô, Jorjão, a gente dá 20 sanduíches a mais se você for com a gente Porque a gente precisa de ajuda, só nós dois na conta Com bacon, Mike Com bacon, com maionese e com ketchup, se você quiser Top Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, então, galera Vamos lá, então Como vocês sabem, o Jorjão é uma pessoa muito grande E eu já tenho uma picadinha aqui necessária pra caso a gente precise De, enfim, abrir algum lugar pra ele poder passar Porque vocês sabem, o Jorjão é grande, então é difícil de passar O Jorjão tá meio doido ali, hein Também doido Tô indo, hein Então vamos fazer o seguinte, Mike Vamos descer lá, galera Já ir pro portal, que tá tudo configurado certinho Por quê? Porque a gente já sabia que a gente ia pra lá A gente só precisava requisitar alguém E a gente ia entre o Jorjão e o Gutin É até bom, Mike Porque o Jorjão nunca foi em nenhuma aventura com a gente Nunca foi E vamos ver como que funciona o Jorjão, né E a galera adora o Jorjão, Mike Sabia? Eu também gosto de Jorjão Meu Deus, Mike Tsunami, Tsunami, Mike Tsunami Meu Deus, Jorjão Ai, já tá aqui Nossa, você tá atrás de mim O Jorjão é mais rato com a bala Sei não, hein, Mike, sei não Enfim, galera, vamos entrar no portal aqui Você vê que o Jorjão sabe como fazer um portal? Uai, eu sei, uai Bom, a Jorjão tem que entrar nas portas Jorjão, você consegue entrar aqui? Nossa, mas o Jorjão não entra Eu vou ter que... Consigo entrar aqui não Essa vida que eu falo Essa porta é muito pequena Sim, prejuízo, hein, Jorjão Esse vidro é caro, aí, boa Boa, vamos lá, então Em três, a gente pula lá, galera E vamos pra conversar com os jogadores na Torre Stark Três, dois, um, e bora Vai Chegamos, boa Vem, Jorjão, vem, Jorjão É, Jorjão Essa primeira aventura já é o que a gente quer É, uai Jorjão, se foca, Jorjão, lembra? Tacando os hambúrguer Sempre, Peck, sempre Vamos lá, então Tony, Capitão América, Thor Uma honra Uma honra, hein Então, qual o nosso objetivo? Por que vocês chamaram a gente aqui? Olha o Tony, Mike Olá, Peck e Mike Ainda bem que receberam minha mensagem Bom, irei logo ao assunto O Hulk está fora de controle Motivo? Simples A feiticeira Skarlat É, Skarlat É difícil de falar esse nome, hein Sim Soltou um de seus feitiços nele Fazendo com que ele perdesse a sanidade E ele começou simplesmente a destruir a cidade inteira Vocês precisam impedir ele Pô, Mike, com certeza, né A gente ajuda É, a gente ajuda Sim Ok, iremos ajudar você Obrigado Última coisa Os robôs de Ultron estão fazendo a guarda do Hulk Então vocês terão que lidar com eles também Nada é que seja difícil para vocês, né Boa sorte Mike Mas a pergunta é Por que você não está lá destruindo o Hulk Você também é Thor E você, Capitão América? Porque a gente tem que Nossa, o Jorjão Deu mal Jorjão Você está bravo também? Estou bravo, uai Tem que parar de comer no sanduíche Para vir aqui lutar Pelo amor de Deus Está certinho O Jorjão nem nas horas desesperadoras Larga o sanduíche de chão dele Olha Está aqui na mão, né Uai, sim, pai Dá licença Dá um pedacinho, Jorjão Não, uai Bom, mas enfim O pior é que não faz sentido mesmo Capitão América, Thor E o Tony Stark Deveiam estar ajudando Enfim Não faz sentido Não faz sentido Não é para fazer Mas enfim Capitão América Tem alguma coisa a dizer Antes da gente ir Tipo, a gente vai Mike, a gente vai sim sem roupa? Não A gente precisa de armadura Bom Soldados, boa sorte Eu ouvi dizer que eles estão no Central Park Ok, mas a gente sabe Que então é um parque Aquele parque gigante de Nova York Sabe? Sim Se não me engano é para lá É para lá Então, para ele, Thor Você tem alguma coisa a dizer Utilizem as roupas de alta tecnologia Que o Tony tem em seu laboratório Deve ser útil Ô, Mike Então a gente já tem nossa armadura Mas onde tem a roupa de alta tecnologia dele? Ah, não O quê? Galera, vamos raciocinar O cara podia ter colocado A armadura do Hulkbuster Aquela grandona Ele podia ter colocado A roupa do, sei lá Do Homem-Aranha De qualquer pessoa Ele coloca da Tartaruga Ninha Peraí Não faz sentido mesmo não Ué Tô que doido Tô que doido mesmo, hein, Jorgeão Ó, vou pegar aqui do Michelangelo Eu vou pegar do Leonardo Meu Deus, eu tô com ele Sem essa armadura não Vai ser boa não, hein Ô, Ian Ô, Ian, rodando o negócio Por que eu não consigo rodar? Eu não consigo rodar não, ué Tem que estar sentindo esse negócio não Vambora? Vamo Bora, então Vamo lá, vamo lá, Jorgeão Vamo lá, Jorgeão Vamo lá, Jorgeão Vamo lá, Jorgeão Então, tem um problema, galera O Jorgeão é de mobilidade dele Não é muito boa não Ó, Jorgeão Vou ter que quebrar aqui Essa porta aqui Pra você Mas ele passa? É pelo dia que ele tá passando aqui, Mike Passa não Aqui em cima O Jorgeão, galera Tem dificuldade de passar Lugares pequenos, entendeu? Tem que Então esse picareta Que pra ajudar ele, ó Vem cá, vem cá Vem cá, Jorgeão Vem cá Vem, Jorgeão Vem, Jorgeão Agora a gente vai ter que pular daqui A gente tartaruga nem A gente tartaruga nem A gente não morre de queda, eu acho Vamo lá Vamo lá, então Ah, o Mike Central Park tá pegando fogo lá Bora, vamo lá 3, 2, 1 Pulei Aí, já pulei, desa hora Pulei Nossa Vou voar com esse negócio, hein Caramba O Jorgeão caiu aqui Igual uma bomba Vamo lá Vamo lá, galera Vamo lá, galera Esse episódio especial com o Jorgeão Porque o Guitinho tá lá Vendo o CL Tá bom, hein Nossa, Mike Os guerreiros de Hilton Tão tudo ali, Mike Meu Deus do céu São vários Vou pegar a catena do Leonardo O Jorgeão ataca aqui Ele tá aqui, Jorjão Bora, bora, bora Vamo, Jorgeão Vem, Jorgeão Ataca, Jorgeão Fim de Deus O Jorgeão ataca Vai, vai Tô indo, Mike Calma aí, ó Tem que dar uma mordida aqui Vamo, Jorgeão Vamo, Jorgeão Espera, moço Espera Ok, Mike Tem muita gente tacando Caramba, Mike São vários Cê tá vendo Cê tá conseguindo achar o Hulk O Hulk, por um jeito Eu não tô vendo O Jorgeão ataca O Jorgeão ataca Vai na frente Vou cortar com o Jorgeão O que ele pode fazer Calma aí, Mike Tô meio nervoso Isso aqui é tipo um McDonald's Calma, Jorgeão Pelo amor do Mike Vai, cê tem que ver pra cima de mim Mike, peraí Vamo, Jorgeão Vamo lá, vamo lá Tem uns outros robôs do Ultron aqui Tão atiando em mim Nossa, moço Tô batendo, tô batendo Aquilo aqui, ó Nossa Boa, caiu no chão Boa, o Jorgeão Tô batendo agora Vamo lá, uai O Jorgeão tá batendo agora Vai, vai, vai O que que cê falou pra ele Meu Deus do céu Vai, vai, vai Eu falei assim, Jorjão Se você conseguir destruir eles Vou te dar outro sanduíche Oia Então agora o Jorjão vai lutar como se não tivesse amanhã Vambora, vambora Vambora, vambora Nossa, Mike Tem muito robô de Ultron aqui, galera Pra quem não sabe Pelo menos me chama atenção Parece que os robôs que o Ultron utiliza, Mike São versões modificadas do Homem de Ferro, né Sim, sim São armadoras modificadas do Homem de Ferro Nossa Quero fazer meio que uma guarda automática de policiais Meu Deus Meu Deus Mike, Mike Que barulho é esse de disparo? Esse robôs Aonde? Caraca Mike Cadê, cadê o... Ah, tem uns robôs especiais ali Tá vendo que eles estão detalhes de vermelho? Sim, eles atiram Nossa Moço, moço O Jorjão tá vindo pra cima Jorjão, ataca direito, Jorjão Ele tá indo, ele tá atacando sim Olha aqui, Mike Ele tá atacando no raio laser Pega ele também Mike, nenhum sinal do Hulk até agora Você viu alguma coisa? Pelo jeito, não Ele não viu o Hulk até agora, moço Cara que tem muito robô do Ultron aqui Né, vamos já Vamos já Bom, vamos avançar mais rápido, Mike Senão a gente vai ficar aqui pra três anos Isso aí, galera Não faz sentido A gente tá com roupa das tartarugas ninjas Nos Vingadores Será que é um sonho seu? Eu acho que deve ser Não, mas Não acredita ser nem um sonho seu, hein Pelo amor de Deus Não, não É um sonho meu não Se fosse um sonho meu Eu teria acordado porque você falou que é um sonho Me belisca aqui Não é um sonho mesmo, hein Bora, vamos Vamos lá, galera Vamos lá Vai, 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 vai Tanto de bicho Ele deixa o bumbum na água Eu tenho aqui em cima Eu vim aqui Ai, não consegui pular Calma aí Nossa, você que atira Nossa, Mike Derrubou ele, matou Derrubou o Jorjão Cuidado, Mike Tá cercado Vamos lá, galera Nossa, meu Deus Deventa, Jorjão Deventa Vai, arrebenta Arrebenta Pausa pra comer o pão Meu Deus, você vai comer até você, Jorjão Pelo amor de Deus Pausa pra comer o pão Não existe Jorjão, come o pão depois É o Hulk lixo, Jorjão Não, é importante Vambora, vambora O que tá ali Cadê ele? Cadê ele? Tá atrás Ele é o tamanho dele, moço Mike, eu não tô vendo ele não Eu não tô vendo ele não Nossa, ele tá ali Vamos pra cima dele já, Mike? Vamos, vamos lá, Jorjão Jorjão, você é peito o Hulk sozinho, praticamente Em seu tamanho Quando o Hulk compara Nossa Nossa, eu tô indo pra cima, Mike Eu tô indo aqui Que desculpa Essa pedrona Caraca Ele é forte Mike, mas que lembra A gente não pode matar ele A gente tem que fazer Ele meio que ficar desacordado, Mike Entendeu? Porque ele não tá fazendo isso Por livre e ponta da vontade Sim, ele tá sendo controlado Sim, ele não tem controle Pelos próprios atos Vai, vai, vai Tô acabando Tô acabando, tô acabando Não tem como é com ele Vai, Mike Vai, Mike Nossa, ele é forte pra caramba Eu já ouvi bispo ele Boa Boa, moço, ele caiu Boa, ele desmaiou Ok, boa Caraca, agora a gente tem que arrumar um jeito de fazer ele levantar, moço Sim, bom, daqui a pouco ele deve levantar Hulk, ainda bem que você acordou Seguinte Eu e o Mike Que a gente tá vestido com tarta do organismo Mas não é importante E o Jorjão Oi A gente foi enviado pelo Tony Stark Pelo Thor E pelo Capitão América Pra salvar você Você recebeu um feitiço da Wanda, né, Mike? Sim, a Wanda Feiticeira Escarlate Sim, que simplesmente fez com que você Simplesmente perdeu essa noção da vida Sei lá, você ficou maluco E começou a atacar a cidade inteira Isso é tudo causado pelo Ultron Então, mas tá tudo calmo A gente não encontrou o Ultron Mas você tá salvo agora, né? Tá salvo agora Tá de boa Sim Peraí Foi tudo uma distração Ultron está na Torre Stark Como assim? Meu Deus, moço Peraí, então Então ele pegou o Tony O Thor e o Capitão América Cara, que a gente tem que ir pra lá, moço E o Jorjão finalmente tá atacando agora, Jorjão Ganha coragem, galera, ganha coragem O Hulk aqui, olha, me inspirou Parecido com um herói É, mas ele é forte, né, agora, Jorjão Você tem outra cor Ih, tacou Tacou pão de queijo, mano Tá aqui, Jorjão Tá aqui, Jorjão Vamos voltar Nossa, mas a gente tem que voltar, galera A gente tem que voltar pra Torre Stark O mais rápido possível Pra salvar A galera lá Os Vingadores, na verdade Sim, sim, moço Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Vamos, galera O mais rápido possível, galera Lembra? A Torre Stark É aquele edifício ali na frente, ó Nossa, vamos pra lá Bora, bora Mike, será que o Ultron que deve tá lá? Acho que sim, moço Ele provavelmente usou o Hulk pra distrair a gente Enquanto a gente tava aqui Ele foi lá destruir o Tony Stark Meu Deus do céu Tem muita gente aqui Bora, 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 bora Mike, tamo chegando Vamos lá, o mais rápido possível Bora, bora Corre, Mike Mike, o objetivo é simples O Jorjão e o Ultron tão lutando lá Um distraindo o outro Vai lá, ô, eu tô aí, ó E a gente tem que salvar Os caras lá, Mike O Homem de Ferro O Capitão América E o Thor Meu Deus, o Jorjão tá atacando no hambúrguer Pô, mano Você vai fazer eu aí comer a minha comida? Agora você toma aí, ó Rapaz, o Jorjão tá doido, hein Então tá ganhando hambúrguer nele, vai Mas vamos logo, vamos logo Você tem que tirar o Jorjão, moço Mike, não, agora não, Mike Vamos salvar aqui, ó, Mike Aqui, eles estão aqui, Mike Vai, cai aqui Tony, a gente vai salvar vocês Calma aí Mike, tem uma abertura aqui Boa, Mike Vai quebrando aí, Mike Será que a gente ajudou o Jorjão a pegar o Ultron? Moço, o Jorjão acho que ele tá apanhando, hein Não sei Ai, Mike, eu tô com medo Galera, vem cá Eu não aguento mais, então Meu Deus, vamos lá, Mike Galera, é o seguinte A gente tá quase morrendo aqui Tony, seu prédio tá sendo explodido E tem um cara Que tá ajudando vocês Que o trabalho dele Tá ajudando sanduíche ali no chão inteiro É, então Ele tá jogando sanduíche Não quer ajudar, não? Nem um pouco? Ir lá, ajudar Não te ajudar, não Ok, vamos lá, então Bora, 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 bora Vem, Ultron Moço Eita, esse homem, eu Derrubei ele, Mike Derrubei ele, Mike Derrubei ele, derrubei ele Derrubei ele, derrubei ele Derrubei ele aqui, por esse lado aqui, ó Vai, moço Vou pegar ele Cadê ele? Caraca, bora Pegar o Ultron Mike, tô atrás dele Mike, ele tá fugindo Mike, ele tá fugindo Mike, ele tá fugindo Mike, ele tá fugindo Vai fugir não, Ultron Não vai fugir não, filho Vai, vai, bora, bora Não vai fugir não, fi Ele, ele tá aqui Ele, ele tá aqui Voltando pros robôs dele Ele foi pedir ajuda, hein Seu Jorjão Cadê o Jorjão? Eu vi gritando galera Meu Deus, seu Jorjão Até o Jorjão pegar as escadas Galera e descer, pelo amor de Deus Meu Deus, seu Jorjão Ele ia tudo Nossa, galera Demorou seis horas pra gente subir Vambora, vamos Vai, Mike Quebra pau Corre, quebra pau Caraca, moça A gente não consegue matar A gente precisa pegar a ajuda Do Hulk Do Hulk? Ah, moça Eu não que ajuda Ele é muito forte ali Ah, droga Vai ter que voltar pro Hulk, então Vai lá pro Hulk Vamos, corre lá pro Hulk Tô correndo, tô correndo Mike, tô correndo Corre, moça Hulk Vai, 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 vai Você que tá lá deitado ainda, Mike Ah, moça Eu não sei, hein Você tem que ver Ok Caraca, Hulk Valeu Eu sei que você não tá muito forte Mas, Júlio, você vai ser De extrema utilidade Bora, Mike Vamos atrás do Ultron Bora, Mike Nossa, o Hulk Correm Não, o Hulk é louco Nossa, Mike Bora logo, Mike Caramba, galera Vou até ignorar aqueles caras Pera aí, cadê ele? Ele tá aqui? Ah, não, não Cadê ele? Vem cá, Hulk Ah, é o Hulk que tá atacando, Mike Vamos, cadê ele? Você tá gritando o Hulk esmaga? Caraca Vamos logo, vamos logo, vamos logo Vem cá, moça Vai, tô indo, tô indo, tô indo Meu Deus, o Hulk não passa aqui Meu Deus, ele tá explosando tudo, Mike Cadê o Hulk? Calma, calma, calma Cadê ele, Mike? Nossa, moça Ele deportou aqui Caraca, ele tá aqui Nossa Hulk Hulk vende da gente, Hulk Pelo amor de Deus Vem cá, moço Caraca, ele tenta Leva pro Hulk Leva pro Hulk Hulk não passa aquele buraco Vem pra cá, vem pra cá Ah, meu amigo Agora você encontrou o Hulk Ah, agora, Mike Agora lá vai, Hulk Vai, Hulk Vai, Hulk Vai, Hulk Vou ajudar o Hulk Nossa Nossa, o Hulk esmaga Caraca, galera Ele é forte Olha isso Caraca, bora, bora Ele matou o Tron Não, não, não Nossa, o Tron tá aqui na água, Mike Vamos pegar ele Deixa eu pegar os companheiros dele Olha o Hulk vindo pra cá Hulk, vem, Hulk Ele consegue passar aquele buraco ali, Mike É tipo o Jorjão Ele tá dando a volta Ele tá dando a volta Boa, 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 boa Nossa, ele é ali em cima, Hulk Nossa, eu tô vendo ele ali Vai, Hulk Caraca, pegou outro Pegou outro Agora já era Agora já era O outro já tá com metade da vida, galera Vamos pegar ele Vamos matar ele, galera Nossa, Vingadores 2 O filme é exatamente assim, galera Você não tem noção É, Hulk Ficou em um bloco Cuidado Nossa, você viu O Red Shot, hein Eu dei uma na cara do outro Não, os caras do laser nem ajudam Ai, droga, ajuda Nossa Foi só eu falar Nossa Parecendo um filme O filme é de jeito também Só isso Os bichos já vêm uns 15 mil Vou rebentar Hulk esmaga Nossa, o Mike tem que pegar outro cara Ele só tivesse algum Calma aí, Mike Eu vou salvar você aqui Deixa eu pegar a cara do laser aqui Esmaga, Hulk Esmaga, Hulk Esmaga o outro Vai, Hulk, esmaga Bora pegar ele Mike dando um olho Galera, tá muito da hora Isso aqui Tá muito emocionante Mike, vamos pra cima Vamos lá Mas o Hulk não tá demorando a esmagar, hein Peraí, agora eu tive um plano Nossa Nossa, ele tacando bloco em mim Agora você vai pro Hulk Agora você vai pro Hulk Nossa Nossa Voou Rebimba, ele Vai, o que? Rebimba, rebimba Nossa, ele é muito forte Galera, isso aí Não tem como peitar o Hulk Tá quase Tá quase Tá quase Olha isso Vai, Mike, mais um hit Boa Boa Nossa Caramba Boa, Hulk Nossa Mike Essa batalha foi emocionante Jorjão Takanambuga A gente como tartaruga ninja Insimilante no universo dos Vingadores O Hulk ajudando a gente A gente batendo no Hulk pra salvar ele Mike Foi perfeito Nossa, foi perfeito isso, hein Caraca, agora Você, eu acho que a gente Agora eu tô embora A cidade tá destruída Mas em todo filme de ação A cidade sempre se destrói E ninguém liga, né Ninguém sabe o que aconteceu Quem que vai consertar Mas enfim Vambora, agora Que não vai ser eu, não Sim, bom Seguinte Mike Ai, meu Deus do céu Meu Deus, o Hulk tá doido, hein Ele tá pegando o outro Enfim, se ele vai pegar os outros robôs Vambora, Mike Agora a gente já fez nossa parte Seguinte O Jorjão tá descendo as escadas até agora Acho que ele deve estar no Desceu só um andar, né A gente vê que ele é lento Né, então Então é o seguinte, galera Vambora O Jorjão pega o ônibus ali Vai embora depois Hulk, vambora junto aí Vambora, Hulk Vambora, Hulk Vambora, vamos lá Bom, galera Se você gostou desse episódio Hoje a gente virou as tartarugas ninjas Enfrentamos o Hulk O Hulk virou nosso aliado aqui Andando junto com a gente aqui Nas ruas O Jorjão foi nosso aliado Tacou o hambúrguer no Ultron A gente matou o Ultron Fez um monte de coisas Deixe aí o favorito no vídeo, né Mas comente, né Sobre o que você achou desse episódio, né Sim, galera Então é isso Espero que gostaram E até mais Tchau Até mais Lembrando, galera Na descrição do vídeo aqui Tem a Playstation Lab Vários episódios Várias aventuras Tchau Tchau